Oi gente, tudo bem? Vim daqui pra responder 50 perguntas em 5 minutos. São 4 e 13. 14, 15, 16, 17, 18, 4 e 18. Ai gente, será que dá tempo? Super rapidinho. O que você odeia em você? Não odeio nada, que é uma palavra muito forte, mas eu não gosto das minhas olheiras. Peso, 60 quilos querendo pesar 58. Aqueles famosos 2 quilinhos a menos que toda mulher quer ter. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Eu iria em Belo Horizonte conhecer a Cris Guerra, a blogueira do Hoje Vou Assim. Porque ela influenciou demais a minha vida, a mudança de vida. Depois que eu emagreci, eu fiquei mais vaidosa, mais cuidadosa comigo mesma. Porque me inspirei nela. A gente não precisa ser linda, ter olhos azuis, ser loira, pra ser linda e gostar de si mesma. Com coisas do nosso dia a dia, a gente pode ir pro nosso desfile diário todos os dias. A última coisa que te fez chorar? Discussão. Uma discussão, mas não venha ao caso. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? O que eu mudaria? A morte do meu pai. Ele morreu no acidente de moto, eu desviaria o percurso. Eu não vou morrer sem. Sem, 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 eu não sei, gente. Eu não vou morrer sem... Ai, gente, eu não vou morrer sem... Pula. Quanto tempo você leva para ficar pronto para sair? Rapidinho, gente. Só fresca não. Rapidão, troco de roupa e tô na rua. Tempo? Quinze minutos? Dez. Quinze no máximo. Último lugar que você estava? Na casa de amigos, almoçando. Hoje é domingo. Comida favorita? Quente. Qualquer comida que seja quente e que não tenha alho. Eu não gosto de alho, gente. Comida que você não come de jeito nenhum. Comida fria. Música do momento. A abertura da novela das seis, do Tiago York. Eu não sei o nome, é em inglês. A novela é Sete Vidas. Vivo perdendo... Ah, eu tenho toque, gente, para tudo. Eu não perco quase nada. Nossa, eu nem sei dizer o que eu vivo perdendo, porque eu quase não perco nada. Antes disso aí, eu ver se eu tô com a chave, com o celular, com a bolsa, com isso, com aquilo. Então, uma frase. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Eu acredito nisso. Último show que você foi? Meu Deus, último show? Guilherme Arantes, aqui em Assis, não é só esse tempo, hein? Cidade Pequena não tem muito disso, gente. Última mensagem no WhatsApp, com a G. Simões, do blog www.fofinha.blogspot.com Última vez que se estressou? Ontem. Tira uma selfie e mostra para a câmera. Não tem como. É o meu celular quem faz os meus vídeos, então não tem como. Eu vou tirar a selfie e colocar no final do vídeo, ok? Uma música com a palavra amor. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. E... Ui, eu sou horrível cantando. O que é feio, mas você acha bonito? O que é feio, mas eu acho bonito? Não sei. Eu nunca paro para pensar nessas coisas. Vai passar dos cinco minutos, gente do céu. Faltam dois. O que é feio, mas você acha bonito? Pula. Não sei. Mostra a última foto do seu Instagram. Vai no fim, porque o celular está gravando. Uma frase que sua mãe sempre fala. Eu te avisei. Ai, gente, essa frase é fatídica, não? Acho que todas as mães falam isso. Eu estou sentada gravando vídeo e saindo da TPM. Eu sou amiga, sincera, risonha e muito falante. Eu quero uma máquina Canon. Canon Rebel T05. Está muito caro. Ainda não tem. Ser amigo é ser fiel. Quando você morrer, acabará tudo. Um livro. Moda intuitiva. Da blogueira Cris Guerra. Que eu falei para vocês dela agora há pouquinho. Não sei. Não vai dar tempo, gente. Está faltando um minuto. Um filme. Uma linda mulher. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Chegar nos 58 quilos. Estou com 60. Queria ser uma formiga para... Para... Queria ser uma formiga para... Para, 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 para... Comer todo o doce do mundo sem engordar. Calça ou vestido? Vestido sempre. Todo mundo sabe. Quem lê o meu blog sabe. O que te faz feliz da TPM? Nutella. Seja feliz ou... Ficará amargurada eternamente. Queria ser... Queria ser... Mais alto um pouquinho. Queria ter... Queria ter... Mais horas no dia. Muita coisa para realizar. Se eu fosse homem... Teria pipi. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Cris Guerra. Do blog Hoje Vou Assim. Autora desse livro. Cerveja é ruim. Eu não bebo nada de álcool. Na noite passada eu dormi. Poderia ficar horas na internet. Uma careta... Seu lema... Seja feliz. Sorria sempre. Momentos ruins ou bons. Não sorria sempre. Morre de medo de... Altura. Chegar no beiral assim. Ter... Sei lá. Cinco metros abaixo. Morre de medo. Daria tudo para... Ter minha mãe para sempre comigo. Seu maior defeito que é uma grande qualidade. Eu sou falante. Eu sou falante. Não faladeira. Eu não falo mal da vida dos outros. Eu falo muito. É um defeito. Mas não deixa de ser uma grande qualidade. Porque eu acabo interagindo. Converso com muita gente. Falo oi na rua. Tô passando. Te cumprimento. Se você olhar amistosamente para mim eu vou te cumprimentar. Vou te dar um sorriso. Sua maior qualidade que é um defeito. Sua maior qualidade que é um defeito. Acho que é a mesma, né? Falar, falar, falar. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Cris Guerra, gente. Nossa, eu sou a fã número um dela. Desse jeito nesse vídeo ficou explícito, né? Três qualidades dela. Inteligência. Escrita perfeita. E autoestima elevada que eleva de qualquer pessoa que a siga, que a leia. Que horas são? 4h20. Nossa, você já passou os cinco minutos. Cinco palavras com a letra V. Vida, viver. Vitória. Vacina. Vlogar. Indique cinco pessoas para essa tag. Gê Simões, do blog Fofinha Chega. Cacau, do blog da Cacau São Paulo. A Paulinha. Camila Santiago, do blog Corre Camila. Quem mais, gente? Estou pensando pessoas que teriam coragem de gravar vlog. Caroline Canal. Do canal Contém Rímel. Quem mais? Muita gente. Não é todo mundo que tem coragem de gravar vídeo. Por isso que eu não estou sabendo lembrar agora. Lu Fernandes. Do blog Lu Fernandes, com dois S no fim. É isso, gente. Beijos. Voltem sempre. Se gostaram, ficou meio rápido. Mas eu acho que deu sete minutos esse vídeo. Oito. Era para ser 55 minutos. 50 perguntas em cinco minutos. Mas não deu certo. Mas ficam aí as respostas. Se gostaram, dêem um joinha, gente. Negatividade não. Nem para mim, nem para vocês. Negatividade não é bom em lugar nenhum. Inscrevam-se no canal. Aqui em cima tem escrito no canal a hora que você entra. É um quadradinho vermelho escrito. Inscreva-se. É só digitar o seu e-mail do Google e dá ok. Você já estará inscrito. Poderá receber notificações dos meus vídeos novos também no seu e-mail. Deem o joinha, gente. E até o próximo. Beijos.